Cara, rolou uma treta entre o grupo do Facebook Ciências Biológicas do Brasil e o tema Silvestre não é pet. Como eu não posso deixar de participar da balbúrdia, eu tive que ir lá fazer a minha colocação, mas eu fiz uma coisa bem profissional. Então voltando aqui, só para você entender melhor, o tema era Silvestre não é pet. E a galera caiu na porrada, aliás, biólogo adora brigar quando o assunto é pet. Mas, diga-se de passagem, fica muito quietinho quando o assunto são animais atropelados, gatos como pet, etc, enfim. São polêmicos quando lhe convém, lembrando que eu posso falar mal de biólogo, mas eu não admito quem não seja biólogo falar mal de biólogo. Só para ficar claro aqui. Então eu tive que entrar na balbúrdia. Deixa eu botar a máscara da balbúrdia aqui. Balbúrdia! Universidade Pública! SUS! Fiocruz! Butantã e Boba! ICMBio! Cara, então, esse aqui é um vídeo longo, é o Centro Aquila Vem História, mas é um vídeo extremamente técnico e eu vou estar falando como um profissional da área. Pega a pipoca e vem contigo que eu vou explicar. 29, aliás, entre 28 e 30 considerações sobre criação de animais que são extremamente importantes a serem debatidas. Mas eu quero debater isso de modo profissional e eu não estou falando aqui como um entusiasta apenas, mas como um profissional da área de fauna silvestre. Então vem comigo, bora! Spartans of Science! Bom, se você aceitou vir até aqui, agora tu vai aguentar até o final do vídeo. E outra coisa muito importante, é válido lembrar que o meu canal do YouTube é, sem sombra de dúvidas, o maior canal do YouTube que defende a profissão bióloga. Então, assim, uma das coisas que eu fico puto com os biólogos é que vem aqui, aprende como é a profissão e não tenha coragem de se inscrever no canal, o que é um absurdo, visto que, além de eu ser o maior, eu sou o único, praticamente, canal que defende exclusivamente a profissão. Então, mas vamos lá. Eu quero falar sobre esse assunto aqui, sobre pet, né? Então a discussão foi, cara, animal de pé, animal silvestre não é pet. Primeiro eu achei um absurdo o Andros ter sido expulso do grupo por ele ter questionado, apesar de não concordar com ele em alguns pontos, mas isso é aberto a discussões, tá? É assim que a gente chega a uma ideia, né? Ele não merecia ter sido expulso, conheço ele, não merecia ter sido expulso. Inclusive o grupo Ciência Biológica do Brasil, que é um grupo do Facebook com 42 mil pessoas, eu participo bastante nele, já havia me expulsado uma vez, né? Eles me bloquearam uma vez, quando eu tava começando o canal, eu era muito pequenininho, e assim, eu falei, caraca, esse grupo tem 39 mil pessoas na época, deixa eu fazer um spamzinho. Eu fiz um spam e fui detonado. E aí depois de muito tempo, o Facebook, depois de anos, o Facebook já deixou eu entrar de volta, mas aí, cara, meu canal já tava grande, mais do que eles, já não adiantava mais, ou seja, não me deu oportunidade pra quando eu era menor, né? Quando eu era pequeno no YouTube, menor que eles, quer dizer, pequeno eu ainda sou. Mas tá aí, o grupo tá aí, ele é funcional, muitos biólogos lá, né? Infelizmente, tem uma galera que não é biólogo que tá lá fazendo spam, e eles não falam nada, mas eu gosto do grupo, eu gosto da galera do grupo, dos administradores do grupo, tá, etc. Só não merecia ter expulsado o Andros de lá. Então o assunto ficou, né? Eu tava de madrugada, já era 2 horas da manhã, e eu tô vendo um monte de postagens do tipo pet, silvestre, animal silvestre não é pet. Animal silvestre não é pet, animal silvestre não é pet. Aí eu falei aqui, porra, essa é tudo quanto é amigo meu que tá no grupo, colocando isso. Eu falei, porra, peraí, peraí, peraí. Vamos ver o que é isso aqui, o que essa galera tá colocando. E fui tentar entender o assunto. E sempre aquela mesma coisa, um monte de biólogos dizendo que silvestre não é pet. Como assim silvestre não é pet? Silvestre é pet? Sim, tem criadores que são legalizados. Como não? Vamos tentar analisar aqui o que a galera tá colocando, porque, assim, uma coisa que eu detesto, eu detesto conversar com um biólogo que acha, que bota uma ideologia acima daquilo que é técnico. Aliás, eu conheço um monte, assim, na faculdade tinha um monte de hippie, o cara abraçava a árvore e detestava a ciência, e era assim essa meada, infelizmente. Mas, vamos lá, vamos tentar diagnosticar algumas considerações aí, quer dizer, falar sobre algumas considerações. Eu fiz algumas aqui. Primeiro, é a primeira que eu coloquei. Zoológicos são extremamente importantes para a educação ambiental e para a preservação da biodiversidade, como, por exemplo, o mico-leão-dourado e a ararinha-azul e outros. Pois é. Isso é um assunto pra ser questionado. Eu não vi biólogo nenhum, e olha que eu já fiz vídeo disso, eu quase não vi nenhum biólogo revoltado com isso, porque, ao invés do biólogo vestir o jaleco de cientista, ele fica ali com aquele hippie e que não ajuda de nada. Então, vamos lá. Primeiro, zoológicos são extremamente importantes para a educação ambiental. Tá? Sem esse papinho de, ah, vai ver figurinha na internet, 3D, para com essa punheta, para com isso, para com isso. Se o cara não consegue ver o animal ali como uma espécie de embaixador, ele não sabe o que é aquele animal. Ele nunca viu elefante, não sabe proporção. Conhecer para preservar. O cara já entra na faculdade aprendendo conhecer para preservar, mas, no entanto, é incapaz de entender que os zoológicos são fundamentais. Além disso, os zoológicos desempenham um papel importantíssimo, que é o fato deles conseguirem reproduzir animais silvestres que estão com problemas no seu local de existência. E, sim, primeiro, a perda do hábitat é o principal problema. Seguido de rodovia e gato. Tá? Poluição, rodovia, gato. Então, a perda do hábitat, o desmatamento, é o principal problema. Seguido desses outros fatores. Só para começar. Então, vamos lá. Zoológicos são fundamentais para que você consiga reproduzir animais silvestres e reintroduzi-los na natureza. Isso é fato. Miculhão dourado é um exemplo. Ararinha azul é um exemplo. O que você faz? Você distribui isso para vários zoológicos em várias partes do mundo para tentar aumentar a variabilidade genética do grupo, para o grupo não ficar no local só. Depois você vem trocando as matrizes para que eles possam se reproduzir e aumentar a variabilidade genética. Então, o zoológico é extremamente fundamental para a preservação de animais silvestres. O grande problema é, sem sombra de dúvida, a perda do hábitat. Ponto. E aí, eu quero lembrar aqui aos nossos biólogos que, neste ano, o governo de São Paulo proibiu a criação de novos zoológicos e aquários na capital de São Paulo. E eu não vi nenhum biólogo protestando quanto a isso. Pelo contrário, nessa discussão aqui de que Silvestre não é pet, eu vi um monte de ideólogos ali falando que zoológicos é uma coisa ruim. ruim, meu amigo. Olha só. A gente não pode... Tudo bem. Pode ser que alguém dentro do zoológico ou algum outro zoológico tenha cometido uma infração. Cara, pessoas cometem infração em todos os lugares. Algumas mães, por exemplo, podem fazer atentado contra a vida do próprio filho. E aí, por isso, vamos proibir todas as mulheres de serem mães? Pô, faça-me um favor. Tenha mais. Vista o jaleco. Vista o jaleco e tira um pouquinho da ideologia, tá? Zoológicos são fundamentais tanto para a educação ambiental quanto para a preservação das espécies quando reintroduzem espécies na natureza e preservam essas espécies que estariam extintas. Mico Leão Dourado tá aí. É um grande exemplo. E aí, quando o cara coloca que não pode mais ter novos zoológicos, e não só isso, coloca leis absurdas dizendo que você tem que separar os machos da fêmea... Sabe, parece até aquela galera ativista louca que vem e dizem, não, temos que separar os galos das galinhas porque eles são muito agressivos com a galinha. Porra, meu irmão. Porra, meu irmão. Você tá humanizando as paradas, né? É absurdo, mas você tá rindo, você tá rindo, né? Mas tem isso lá na, na, na... Como normativa da lei que foi... Que passou. Passou na Prefeitura de São Paulo. E correu pro... Ah, mas Henrique, a Prefeitura de São Paulo falou só da capital. Abre precedentes para todos os lugares fazerem a mesma coisa. Gente, zoológicos são fundamentais. Zoológicos, sabe, é muito mais importante que os biólogos estejam discutindo essa merda dessa lei do vereador Chechel, desse projeto de lei do vereador Chechel que passou como... Como lei lá em São Paulo? Assinado pelo prefeito de São Paulo? Do que tá discutindo se Pet é ou não... Se Silvestre é ou não Pet. Que é... Vários são legalizados pelo Ibama e ponto. Ponto. Sabe, é assim, é absurdo. É absurdo que biólogos estejam discutindo. Eu vejo pelo próprio vídeo que eu fiz aqui de debate que não rendeu. E esse vídeo aqui que eu tô fazendo também não vai render. Sabe? Mas se eu fizesse um videozinho exclusivo só Pet, Silvestre e ponto... Pronto, o vídeo ia bombar. Mas eu sou obrigado a fazer esse vídeo aqui. Então vamos continuar aqui as pequenas colocações que eu fiz. Dois. Existe diferença entre legal e imoral. Olha só. Isso tem que ficar bem claro na cabeça das pessoas. O que é ilegal e o que é imoral. Ponto. Criar uma calopsita... Você pode achar que ter uma calopsita em casa seja imoral. Mas não é ilegal. São coisas diferentes. Criar curió pode ser pra você imoral. Mas não é ilegal. Eu também não gosto, por exemplo, de passarinho na gaiola. Mas ilegal não é. São coisas diferentes. O que a gente tem que lutar é pra que esses animais tenham uma vida melhor. Então, por exemplo, nada contra. Se o cara tem, por exemplo, um mega viveiro e ele coloca lá uns canarinhos belga e uns periquitos australianos que são legais. Não vejo problema nenhum. Eu não... Sinceramente. Eu não vejo nenhum problema. Agora, o cara pegar um periquito criando uma galinha desse tamaninho realmente é imoral. Mas lembrando que é diferente, legal ou de imoral. E tá na hora do biólogo botar o jaleco entender o que a profissão dele fala. Você quer resolver os problemas? Porque, olha só, eu vou dar aqui as diretrizes científicas, mas é vale lembrar que isso também é político. Isso é o grupo que se une, o debate. Então, isso aqui é debate, meu irmão. Isso aqui é debate. Lembrando que mesmo os pontos que eu apresente a você são pontos a serem debatidos e não são verdades absolutas. Eu posso estar equivocado hoje e mudar a opinião amanhã. Mas eu quero que você pense direitinho a merda que você tá falando. Então, vamos lá. 3. Todo animal descende de animais silvestres e algumas espécies já sofreram tantas transformações que não sobreviveriam na natureza. Exatamente isso, tá? Então, assim, ah, silvestre não é pet. Cara, todo animal descende de um silvestre. Então, esse pug que você tem em casa, ele é um lobo, tá? Ele é um lobo tão alterado geneticamente que virou esse bicho com essa cabeça amassada que você chama de pug e acha tão bonitinho e limpa a bunda do pug, né? Porque ele, cara, eu vou te falar, é criador fresco, é criador de pudom e pug. O cachorro faz totôzinho lá, vai lá e limpa a bunda do cachorro, o cachorro fica dentro de casa cagando e mijando na merda toda, comendo papel higiênico e levando pra tudo quanto é lugar, é isso, isso aí é o cachorro lambe o pinto, lambe o toba e tal, dando lamber na boca do cachorro, é essa merda, é essa aí. Mas é válido lembrar que esses animais também eram animais silvestres. E eu não sou contra que as pessoas tenham animal de pet, tá? Não sou contra. Eu mesmo tenho um gato. Claro, tomo os devidos cuidados com o gato, adoro gato, acho lindo gato. Porém, vocês vão entender que é hipocrisia, é hipocrisia, você falar que o cara não pode ter um animal de pet e ter gato. Calma que eu vou chegar lá. Calma que piora, como dizia meu amigo Jaime. Tá? Então, peraí, os animais descendem de animais silvestres e nem podem voltar, os animais domésticos descendem de animais silvestres e nem podem voltar pra natureza, não tem como. Você pega aí um canarinho belga, solta aí, já é da merda. Né? Já foram modificados um pug, você pega o pug e solta lá na natureza, vai dar merda, tá bom? Então, calma que não é bem assim. E outra coisa, nem tem como voltar, os biomas nem existem mais, dependendo do animal. Né? Fora os híbridos, você vai misturando uma raça na outra e vai fazendo um monte de híbridos. Então, vamos lá. Número 4, o grande problema da fauna é a perda do hábitat. Não preciso falar mais nada. Né? A perda do hábitat é o grande problema pra fauna. Aí, você tem seguido atropelamento, cara, são milhares de animais que morrem diariamente nas rodovias. Você pode pegar o aplicativo chamado Sistema Urubu e dar uma olhada pra você ver a quantidade de animais silvestres que morrem diariamente nas rodovias. As florestas estão ficando vazias porque os animais saem à noite e morrem atropelados. gatos, poluição, tudo isso é o que detona a fauna silvestre. É o que deixa as florestas vazias. Eu trabalho em um parque urbano e, cara, todo dia tem atropelamento de fauna em frente ao parque. Todo dia. Todo dia que você vai lá tem pelo menos uma preazinha, pelo menos uma cobra, pelo menos uma anfisbenia, algum bicho tá atropelado ali na frente do parque. Pelo menos um, no mínimo. Eu tô falando em 32 hectares só, tá? Muito pequeno. Então todo dia tem. Todo dia tem. Não adianta. Todo dia. E aí eu não vejo a galera se revoltando na internet. Olha, não viaja à noite. Olha, muito seletivo, muito seletivo essas brigas. E sem contar que no parque eu trabalho toda hora tem um gato lá dentro caçando passarinho. Toda hora. então vamos lá. Cinco. A caça ainda é grande fonte de alimentação para muitos povos. Eu estou falando da caça de animais silvestres, tá? Ela ainda é grande fonte de alimentação para vários povos. E eu tô falando de uma coisa que é sem opção. Ele não tem outra opção, tá? Não é esse papinho assim, ah, o cara vai lá e caça porque, pô, meu irmão, você pega o interiorzão do Brasil aí, o interiorzão, e vários povoados ainda subsistem da caça de animais silvestres. Isso, de proteína de caça de animais silvestres. Isso tem que ser revisto, é claro que tem que ser revisto. É claro que a gente tem que pensar. Agora, o que eu não gosto, o que eu detesto, são esses biólogos negacionistas. Sabe? Ah, não pode caçar. Cara, eu também sou contra caça. Isso vai fazer com que esses povos aí que vivem disso? Não, na boa. Na boa. O que que faz esses povos que vivem disso, obrigatoriamente? E você tá falando de Brasil. Eu tô falando do mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, precisamos de pensar em solução. Mas não, a galera tá preocupada, Animal silvestre não é pet. Meu irmão, eu tô preocupado com essas pessoas que não tem o que comer. Também, mais ainda, mais ainda. Temos que regulamentar? esses animais silvestres? Sim, mas isso é questão de regulamentação. Animais silvestres competem, é regulamentação. É outra coisa. É outra parada. Vamos pegar como um todo aqui? Beleza. Falei cinco, né? Seis. Rodovias e gatos são extremamente ruins para a forma silvestre. Já falei, não preciso nem explicar. Sete. Cães e gatos são extremamente ruins para a forma silvestre. Oito. Eu já falei gatos. Pois é. Sempre vai ter alguém que vai vir com mimimi sobre gato. Sempre, 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 sempre. E eu tô falando pra biólogo, hein? É, mas o biólogo Henrique tá dando uma ênfase pra gato. Não gosta de gato. Meu amigo, eu adoro gato. Eu adoro todos os animais, cara. Eu tenho pena de matar um pernil longo na parede, se você tem uma ideia. Tá? Tenho pena de matar um pernil longo na parede. Adoro, adoro gato. Mas, mas, você que é biólogo deveria saber. Ou então tu não sabe porra nenhuma de ecologia. Você que é biólogo deveria saber que gatos matam milhares de animais silvestres todos os anos. Gatos... Cara, tem artigos mostrando gatos extinguindo uma espécie inteira. Não sou eu aqui, cara. Tem artigos mostrando gato extinguindo uma espécie inteira de pássaros. Gatos são predadores de aves, assim, de excelência. E não se resume só em pegar um passarinho que tá no seu quintal. Ele vai no ninho à noite e destrói tudo. Come os filhotinhos. Cara, eles fazem a lenha com animais silvestres. Gatos matam aí uma quantidade absurda de animais silvestres. Cara, eu tava vendo aí outro dia uma especulação sobre que eles poderiam estar matando entre um a três animais silvestres por dia. Por dia. Então, você calcula quantos gatos tem em residências, quantos gatos existem no Brasil e quantos animais silvestres eles matam por dia. Meu gato fica dentro de casa, tem um quintalzinho, vira e mexe, ele vem com um passarinho na boca, um pardal, tudo bem, ah, pardal não é fauna silvestre. Vem com uma lagartixa, lagartixa não é fauna silvestre. Mas de vez em quando vem com trope duros que aparecem no quintal, que é fauna silvestre. E isso eu tô falando de um gato que fica no quintal. Essa galera cria gato solto, o que é um perigo para a propagação de doença para o gato, para o dono do gato e um grande perigo pra fauna silvestre. Gatos conseguem perambular pela noite em grandes distâncias aí. e nessa perambulação ele vem matando tudo quanto é bicho. mesmo que tenha raçãozinha em casa. Então, gatos são, sim, um grande problema. Cara, é um absurdo o cara ficar falando que o outro lá, o fulano, não pode ter um jabuti, sendo que o jabuti não faz merda nenhuma contra a fauna silvestre, tá lá na casa dele, vive lá no quintal, e ele tem um gato matando tudo quanto é fulano silvestre. Pô, faça-me um favor. Faça-me um favor. E outra coisa, o gato nem é tão doméstico assim não, tá? Ele tá em processo de domesticação ainda. Ele consegue viver dentro da floresta. E eu já recebi aqui de várias pessoas, de vários biólogos, filmagens de gato dentro de habitat virgem, habitat bom, não é mata secundária não, é mata primária. Outro dia me pediram aqui pra identificar, Henrique, identifica pra gente que bicho é esse aqui. Cara, dentro da mata primária o bicho lá de longe, o que que era? Gato silvestre. Esse aí da da urca aí, essa onça da urca. Gato silvestre. Ô, porra, desculpa, gato silvestre. Gato doméstico. Gato doméstico vivendo lá dentro da mata. Tá corrigindo aí o que eu falei. Não vou cortar vídeo não. Essa porra é assim mesmo. gato doméstico vivendo lá, se alimentando de uma fauna silvestre. E aí? Então assim, cara, pra gente, vou ponderar mais pontos aqui. Vou ponderar mais pontos, calma. Nove, aquário não é gaiola, dependendo, são ecossistemas inteiros. Gente, eu vi muitas pessoas questionando, ah, por que você vai botar o bicho confinado? Quê? Para de falar, mera, caceta. você tem peixe que vive em poça d'água? Um aquário é um ecossistema, tem todo um esquema de filtragem, milhares e milhares de bactérias que vão ajudar na filtragem da... Você tá confundindo... Plantas, você tá confundindo a criação de um ecossistema com uma gaiola. Totalmente equivocada essa colocação. Além disso, impulsiona a tecnologia de criação de animais e também de filtragem pra uso humano, até aeroespacial. Essas filtragens servem de modelo. Isso tudo é pesquisa boa, nua e crua, trazido de população. Porque o biólogo, ao invés de estar pesquisando essa merda, tá lá criticando, falando que aquário é igual gaiola. Tá falando merda. Tá falando merda. Agora, regulamentações são necessárias, é óbvio. Eu não quero que o cara vá pegar um peixe-leão e criar e soltar na natureza. Mas não é um absurdo do que o cara vai lá na praia tarrafeia e pega tonelada de sardinha. Você pega uma sardinha do mar, bota no aquário, tá ilegal. Porra. Para de falar merda, pô. Vamos continuar aqui. 10. Criadores legalizados reduzem a caça além de serem reservatórios. Sim, criadores legalizados podem reduzir a caça. Claro que podem. Claro que podem. Você pega aí vários criadores. Criador de pássaro, de ave. Uma ave que tem mutações como a coloração das penas, etc. Tem o pedigree ali. O cara que quer ter o passarinho ele vai procurando um criadouro. Uma ave diferenciada, com uma cor diferente. Ele não quer mais o silvestre. Ele quer ali aquele que tá dentro do criadouro, que já mudou, tem mutações selecionadas. Né? Vide o próprio peixe a cara disco. Brasileiro. Ninguém quer o selvagem. Todo mundo quer aquele que veio lá da Alemanha, da Tailândia, que é um peixe brasileiro, foi pro exterior, eles cruzaram lá, tiraram as mutações, com colorações diferentes, como o pigeon. E hoje a galera só quer aquele ali, que nem existe na natureza. Que se bobear, soltar na natureza não vive. Então, peraí, o que tá faltando é regulamentação, fiscalização. Aí eu concordo com você. Agora, a negação, proibição, eu acho engraçado, eu acho engraçado dessa galera, porque assim, hipocrisia vai lá longe. É uma galera que diz que a maconha, por exemplo, tem que ser legalizada. Porque tudo que é proibido é um problema. É esse grupo aí. Ah não, porque a maconha tem que ser legalizada. E eu concordo. E eu concordo. Tem vídeo explicando sobre isso. Agora, legalizado não é liberado. Legalizado não é liberado. A coisa tem que ser legalizada, assim como é no Uruguai. Então o peixe mesmo, a criação de um irmão silvestre, tem que ser legalizada e não liberada. O que é muito diferente. Ah, mas se proibir a droga, aí é que é o problema. Causa o tráfico, causa essa morte, tudo que é proibido as pessoas gostam. Mas quando é um assunto de animal silvestre, ele não quer, não, tem que proibir. Porra, tu fuma, porra. Quer falar do cara que quer animal silvestre? Não é dois pesos, duas medidas agora? Não é o tudo que é proibido o pessoal quer? Então pera lá. Isso é discutível. Nota, nota, lembrando aqui, o que eu tô colocando são considerações. Eu não tô dizendo aqui o que é certo e o que é errado. Quero deixar isso bem claro pra você que tá assistindo o vídeo. Não tô dizendo o que é certo e o que é errado. Tô dizendo o que é legal e o que é ilegal. E quais são as possíveis medidas. Lembrando que eu posso estar equivocado no que eu estou falando. Isso aqui não é só ciência. é política também. Entende a situação? É política. O que vamos fazer? Agora, são pontos interessantes para um debate. Show? Não é a solução do... Eu não tô aqui dando solução de problema nenhum. Tô levantando questionamentos. Isso tem que ficar bem claro aqui. É inadmissível que o biólogo não esteja apto ou disposto a discutir. Aliás, eu poderia até dizer que, olha, ah, galera, não vou discutir isso aqui, não. Isso aqui, eu sou profissional da área, vocês não são profissionais da área. Isso aqui é pra ser câmera técnica. É pra discutir os profissionais da área, é pra discutir os criadores, é pra discutir aqui o IBAMA, o ICMBio, e a gente faz uma câmera técnica e acabou. Vocês não falam nada, não. Vocês não falam nada aqui disso aqui. Não opina nada. Não é assim que a galera faz? Eu não acho isso. Eu acho que tem que ser debatido. com todo mundo. Todo mundo entender o que tá acontecendo. Agora, vamos parar um pouco da ideologia e entender mais de ciência. Entender um pouco mais dos aspectos políticos, dos anseios humanos, pra não ficar falando merda na internet. Então, vamos lá. O que eu quero é te munir. Eu quero munir você da dúvida. Eu quero munir você da dúvida. Você que tá me assistindo, eu quero te dar o benefício da dúvida. E não a certeza. Então, vamos lá. Onze. Vários animais silvestres são legalizados. Ponto. O Ibama reconhece vários. Inclusive, você tem criadores especializados, como o Jiboia Brasil, outro lá que eu não lembro o nome. Você pode comprar uma Jiboia sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Inclusive, eu não entendo por que que não tem... Por que que o papagaio, que foi o primeiro animal a ser domesticado praticamente aqui no Brasil, não é animal doméstico. Por que que não tem... Por que que é tão rígido? O que aumenta também o tráfico. Assim como a proibição de drogas leves também... 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 Fomenta o tráfico. Ponto. Claro que fomenta. Vamos lá. Doze. É hipocrisia comer carne e criticar quem tem uma calopsita. Então... Bicho. Se tu come carne de alguma maneira, é hipocrisia você falar do cara que tem uma calopsita. Então, peraí. Eu posso comer o animal, mas não posso criar o animal? Não. Isso é hipocrisia. Treze. É hipocrisia você ter uma calopsita e criticar quem tem um jabuti. Não, porque qual é a alegação que você vai falar? Qual é a alegação do cara que tem uma calopsita, uma galinha, pra corte, falava do cara que tem um jabuti? Jabuti é praticamente um animal doméstico, meu amigo. Eu trabalho com fauna silvestre, meu irmão. Com resgate de fauna silvestre. Você pega jabuti, você não sabe nem onde vai enfiar essa merda. Você reza pra ninguém entregar jabuti. Porque o troço procria pra caceta. Qualquer areia de obra o bicho tá procriando. Tem milhares espalhados por aí e ele é tido como silvestre. Eles vão lá no CTA, no CETAS e entregam. E aí o CETAS faz o que? Não sabe o que fazer com o bicho. Aí tem que ficar inventando local pra repovoar e etc. Tem que ficar inventando área pra colocar o bicho porque o bicho já é praticamente doméstico, cara. Já é praticamente fauna doméstica. Entendeu? A doideira. 14. É hipocrisia você falar qualquer coisa sobre o consumo de carne ou criação de animais silvestres se você tem um cão ou gato. Principalmente gato. Não preciso mais explicar qual é o problema que os gatos causam na fauna silvestre. Preciso? Então se você tem, se você cria um gato e o gato tá solto, é hipocrisia você falar sobre quem cria animais silvestres. Se você tem um gato é hipocrisia você falar sobre quem consome carne. Porque gatos consomem ração que é feita de carne. E não vem que esse papiá que seu gato come ração vegana para com essa merda. Para com essa merda que não tem sentido. Ração vegana tá longe de ser funcional. Tá longe de ser funcional. Então ainda vai acabar causando problemas aí pro seu animal. Então ainda acaba causando problemas pro animal. Eles são carnívoros, são da ordem carnívoros, são carnívoros, precisam do consumo de carne e a ação é feita de carne sim. É feita de carne, ração de gato ainda é enriquecida com taurina porque senão o bicho morre. E outra coisa, ah meu, eu vou dar ração vegana pro meu bichano, pro meu bichinho. Cara, você tá estressando o bicho pra caceta aí. Você tem um cachorro e de vez em quando você não é capaz de comprar um osso de peito de boi pra dar pro cachorro pra ele se distrair? Imagina a vida de merda que o cachorro tem. O bicho é carnívoro, cara, só come ração. De vez em quando não tem nem um aperitivo, não tem nem uma coisa pra ele brincar. Cara, quando tu brinca com teu gatinho, tu não fica brincando pra ele correr atrás de alguma coisa, pegar alguma coisa? Cachorro não é a mesma coisa? Tu joga bolinha? Você acha que essas brincadeiras são o quê? Isso aí tudo é treinamento pra caça, meu amigão. Tudo é treinamento de caça. Tudo é treinamento pra própria vida dele, assim como são nossas crianças. Nossas crianças treinam de pique-esconde, treinam de briguinha, de lutinha. Isso tudo é coisa que faz parte da vida. E aí, o gatinho que tá lá o tempo inteiro brincando de caçar, de roer, de morder, o bicho de vez em quando não recebe um peixe pra comer, não recebe nada porque você é vegano. Ah, porra, guarda a sua ideologia pra você, meu irmão. Ninguém é melhor que ninguém pra ser vegano, não. Inclusive tem até o lance dos veganos nazis. Para com essa parada. eu admiro, eu admiro quem é vegano, gostaria de ser também, tá? Mas por conta do sofrimento dos animais. Não por outra ideologia, não. Porém, como eu digo, sempre disse, não consigo ficar sem comer frutos do mar. Isso aí pra mim é impossível. Posso um dia tentar viver sem comer carne, beleza? Aliás, já tentei umas oito vezes, não consegui. Mas, frutos do mar, meu irmão, pode esquecer. Pode esquecer. peixe frito, camarão, pra mim, é imprescindível. Agora, não bota a tua ideologia dentro daquele bicho que você cria. E se você cria um gato, meu irmão, não critica quem consome carne. Porque o seu gato consome uma ação que é feita com desmonte do boi. Então, porra, para por aí. Lembrando que isso aqui é uma discussão. Isso é um debate. Ninguém aqui é o dono da verdade, não. Só tô levantando pontos interessantes aí pros nossos amigos biólogos que se revoltam pra caceta quando o assunto é a criação de uma cobra silvestre, ilegalizada, mas que tá cagando pra quantidade de animais que são mortos todos os dias por gatos, pelas rodovias, pela destruição do hábitat. Tem ninguém se manifestando nisso aí. Vamos lá. 15. A hipocrisia permitir a criação para consumo e não permitir pra pet. Cara, eu quero criar uma galinha no meu apartamento. Galinha, falei. Se eu quero criar uma codorna no meu apartamento. Meu irmão, os caras comem, porra, eu não posso criar como pet, mas pode servir de consumo? Porra, faz o menor sentido. 16. Sim, é pra discutir se realmente precisamos comer carne e ter animais. 16, quer dizer, né? 16 aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. É, é pra discutir. Claro que é pra discutir. Realmente precisamos ter animais? Realmente precisamos comer carne? Isso é um questionamento importante. realmente precisamos de fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Várias comunidades subsistem de caça, de silvestre. Tem outra coisa pra eles comerem? Então, necessitamos ou é uma questão de sobrevivência? tudo isso tem que ser debatido. Na cidade, o cara realmente precisa de estar consumindo carne? Ah, mas tem o lance da vitamina B12, o cara fica demente se não comer a vitamina B12. Beleza. Os suprimentos alimentares estão aí pra isso. Os suprimentos alimentares estão aí pra isso. Então, a gente tem que pensar. Realmente precisamos comer carne? Agora, vai ter alimento pra todo mundo? Você não tem alimento pra todo mundo, cara. Os caras caçam. é discutível? É discutível. Agora, eu queria também colocar uma coisa importante aqui. Já que a gente tem que discutir se é preciso realmente comer carne e se é preciso ter animais, eu também quero lembrar aqui sobre os rituais religiosos. No mesmo tema, na mesma linha, se não precisamos consumir carne, se não precisamos ter animais, temos que respeitar o uso de animais para sacrifícios religiosos? Isso é um tema espinhoso e vale lembrar antes que alguém venha de mimimi aqui. Não é só a religião de matriz africana que faz sacrifício. É bom lembrar que também muçulmanos e judeus fazem sacrifício animal. Ponto. Antes que alguém venha, porque é sempre assim, a galera quer discutir quando lhe convém. Se fere a ideologia dele, não pode discutir. Claro que podemos. Não importa se isso é um aspecto religioso. Cara, eu não ligo pra isso, vocês sabem disso. Aliás, eu sempre questiono exatamente isso. Temos que colocar as práticas religiosas no mesmo balaio de discussão filosófica, ética, discussão moral que todas as outras. Que todas as outras discussões. Então, temos que discutir se realmente precisamos comer carne? Sim. Se temos que ter animais domésticos? Sim, temos que discutir. E se isso avançar como discussão, também tem que entrar na discussão o sacrifício de animais como rituais religiosos. Porque, assim, na boa, separando pra analisar, cara, eu como carne. Bicho, a carne foi sacrificada. O bicho morreu. O animal morreu. Dentro de rituais religiosos, o cara vai lá e mata o animal e oferece pros mais pobres. Porra, que que eu posso falar? Que hipocrisia é essa minha? De falar do cara que tá fazendo o sacrifício pra ritual religioso se ele vai utilizar carne? Não posso falar nada. Claro, eu posso falar se ele se utiliza, por exemplo, pra jogar fora. Mas se é pro consumo, como é feito nas religiões afro, por exemplo, o que que eu posso falar? Eu consumo carne? No máximo, posso recomendar, olha, é bom que tem um veterinário acompanhando por conta da parasitose, etc. Mas, é a mesma coisa, eu como hambúrguer. E aí, eu vou reclamar do cara que sacrifica um frango que depois ele oferece, que ele doa esse frango para os mais pobres. Porra! Tu entende? Agora, se a gente vai discutir a retirada completa do consumo de carne pra sociedade humana futura e a não existência de animais domésticos como pet, então a gente tem que incluir tudo no mesmo balai. Tem que incluir tudo no mesmo balai. Tem que parar com esse negócio de ficar fugindo da responsabilidade de discutir as coisas. isso. Agora, se tu consome carne e tem animal como pet, como é que você vai falar do cara que usa pra prática religiosa se ele também consome o animal? Então, né? Vamos lá. Cadê? Onde que eu parei? 16. 17. Vale lembrar aqui. Aí volto pra profissão. 17. Lembrando que nós temos uma resolução para animais silvestres. Gente, nós temos a resolução que é um ganho. É um ganho. A resolução 476 de 2018 do CFBio torna o biólogo como o profissional da forma silvestre. Resolução, volto a repetir, 476 do CFBio torna o profissional biólogo como o profissional da forma silvestre. Sabe o que vai acontecer se a gente ficar eme-e-e-e? Outra profissão vai assumir isso. É válido lembrar aqui como eu coloquei no 17. Biólogos podem trabalhar legalmente como responsáveis técnicos de criadores. Podem ser donos de criadores, lojas de pet, aquarismo, comércio e tudo aquilo que for legal, que for legalizado. Pode ser patrão ou empregado ou responsável técnico. Ponto. isso aqui eu tô falando de emprego. Sim, pra biólogo. E não só da produção, não. Não só da venda, etc. O biólogo pode ser, por exemplo, o cara que vai dentro dos parques naturais, parque silvestre, dentro dos parques, levar o turista pra ver de longe, sem tocar no bicho, lá, o animal. Seguia, por exemplo. É trabalhar com fauna. Ué? Por que não? Trabalhar nos zoológicos? Sabe, a gente tem que começar a entender e trabalhar como profissional. Isso faz parte da nossa profissão. Se a sua profissão permite você, permite que você seja responsável técnico. Você pode ser o dono da empresa aquarismo, por exemplo. Pegar os animais legalizados, vender animais legalizados, ter o seu criador legalizado. Qual é o problema? É legal? Ah, você pode até achar imoral. Beleza. Tu acha imoral que, porra, exista lá um criador de serpentes pra pet. Show. Beleza. Show de bola. Concordo com você, não gosto de animal preso. Mas resolve o problema? Resolve o problema? Porque eu acho que o biólogo tem que se pôr no lugar dele. Isso resolve o problema? Você acha mesmo que vai resolver o problema? Então quer dizer que, por exemplo, se eu acabar com todos os criadores de curió, eu vou resolver o problema do passarinho na gaiola. Ou você acha que os criadores diminuíram o tráfico? Claro que diminui. É óbvio que diminui. A galera agora quer comprar o quê? Aquilo que tá diferente, com linhagem, com pedigree, com uma coloração diferente. Já é muito diferente do animal silvestre. Volto a comparar com o uso de drogas leves, como a maconha, por exemplo. Né? Aquela galera que quer legalizar a maconha, mas não quer legalizar o animal silvestre devidamente estudado, devidamente legalizado. Nota, eu não tô falando nada aqui é moda caceta, não. Tô falando nada é moda caceta, eu tô falando de uma coisa séria, de um estudo sério. não é sair abrindo a moda bangu. Calma. Beleza. Então, biólogo pode trabalhar assim, é legal. Mesmo que você ache moral, é legal. Tá? São coisas diferentes. Criar galinha é legal. Mesmo que você ache moral. Rinha de galo é imoral e ilegal. E outra coisa, é super ecológico criar galinha, tá? Deixa eu dar aqui o meu recado, crie galinha, crie galinha. Galinha é super ecológico. Você pega todos os restos de comida que iriam pro lixo, iam ser desperdiçadas, ela vai comer, vai te dar um ovinho com a gema vermelhinha, fresquinho, show? Te dá a carne pra consumo, te dá o ovo, pô, te dá não, você tem que matar o bicho, óbvio. Mas tá ali, é um animal esse, esterco maravilhoso, vem com a ureia junto, né? que é o ácido úrico que ela excreta, né? Vem com a urina dela junto, ou seja, ótimo, ótimo pra adubo, ótimo, excelente adubo. Ecologicamente correto, galinhas são ecologicamente corretas. Vai te dar tudo de bom, cara, tudo de bom. Aquele resto de comida todo que é pro lixo, vai pra galinha, crie galinha. Se tem como, crie galinha, adoro, já criei, criaria de novo, só não criei porque eu não tenho mais aonde. mas se eu tivesse espaço eu criava galinha, pô, feliz da vida, adoro, adoro lá colher o ovo da galinha, adoro, adoro, acho o maior barato, ecologicamente correto, sustentável, essencial. Cadê? Deixa eu, já até me perdi aqui na... Beleza. Falei do gato? Pois é, vou falar de novo. Gatos são problemáticos pra fauna silvestre. Mantenha o gato preso. Tem apartamento onde ele não vai sair? É o local ideal pra você criar. Show? Fora isso, não criei gato, não criei gato solto. É um problema pra saúde humana, é um problema pra saúde dos gatos e é um problema pra fauna silvestre. Dezenove. É preciso entender como criar animais pra fazer reintrodução de fauna silvestre. Fato. 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 Criar animais é fundamental... Você quer ver um exemplo? Gambá. A gente toma uma coça do caceta com gambá. Porque a gente tem que dar ração de gato, algumas frutas, a gente sempre perde algum gambá porque não tá adaptado a comer aquele tipo de ração, é o máximo que a gente consegue, eles perdem por... A gente acaba perdendo vários filhotes por perda óssea, salva alguns, outros não salvam, porque a gente não sabe como criar. Então, é necessário que estudos sejam feitos. Então, criar animais silvestres abre precedentes pra que a gente entenda. Você pega, por exemplo, eu vou dar o exemplo das rações de peixe. Peixes, muitos peixes são carnívoros, ou seja, eles comem diretamente um outro peixe inteiro e a flora intestinal daquele peixe vem justamente da flora intestinal que tava dentro do intestino do outro peixe que ele comeu. Entendeu a situação? E aí, com isso, ele faz a flora dele, ele faz a alimentação dele. Você bota a ração do peixe, pô, a ração vem sem flora intestinal, vem sem as bactérias necessárias pra sobrevivência daquele peixe que é carnívoro. Mas hoje a gente já tem outras rações, já mudou isso porque muitas pesquisas foram feitas, né? Peixes pra consumo são extremamente importantes. A gente não sabe nada de fauna marinha e a gente vai precisar reintroduzir fauna marinha. Tem os projetos de roubalo lá na Ilha Bela. O que que é isso? Isso tudo é estudo necessário e se aproveitou das filtragens propostas por quem usa aquarismo, da ração por quem usa aquarismo. Então, ou seja, a criação de peixes ornamentais possibilita a reintrodução de fauna silvestre, sim. Claro que possibilita. Essas pesquisas que a galera da biologia faz aí, mestrado, doutorado, tudo se utilizando de técnica de aquarismo elaborada por pessoas comuns. Cadê, cadê? 20. Cadê? 20. Testes e animais são necessários para a produção de vacinas como a que virá no coronavírus. Então, ó. Testes e animais são necessários. Tá? Não vem que esse papinho... Ah, porque a gente tem que só... Claro, eu concordo. Concordo que ética tem que ser cumprida. Eu acho que é extremamente desnecessário o uso de animais em determinadas situações. Mas, por exemplo, coronavírus está aí. E aí? O que você vai fazer agora? Você não vai tomar a vacina porque ela vai ser testada em animais? Tá de zoeira com a minha cara? Então, sim. É necessário animais para testes. Agora, tem que cumprir toda uma ética. Tem que ser para coisas específicas, especiais, e não a moda bangu como eu botei aqui o lance do animais animais para... que são utilizados para cosméticos. Então, assim, cara, já temos cosméticos demais. Já temos muito batom. Já temos muito perfume. Precisa mais não. Chega. Aí chega. Mas para pesquisa ainda é necessário. Coletar animais para pesquisas científicas ainda é necessário. Aliás, ainda não é extremamente necessário. Você precisa do dolótipo. Você precisa de ter os animais no museu. Você precisa de entender esses animais. Você precisa de demonstrar que aquela área é fundamental para a preservação. Como? Através de coleta científica. Para com essa merda de ficar com a ideologia coleta de animais para estudo é extremamente essencial. Quem nega isso não entende nada de zoologia. Não entende nada de preservação ambiental. Não entende nada de ecologia que é da pitaco. Agora, todos os excessos devem ser contidos. Tudo tem que ser dentro de uma ética. Tudo tem que ser muito bem pensado e planejado. Animais, além da gente ter que utilizar animais para a produção de vacinas, animais para a produção de soro, como soro antiofídico, ou algum soro para alguma doença, são necessários ser utilizados. E aí? Vamos acabar com o Butantan? Vamos acabar com o Vital Brasil agora? Por questão de ideologia? Porra, para para pensar a merda que está falando, cara. não tem que ser a moda bangu, mas tem que ser devidamente legalizado, com regras a serem cumpridas. Simples assim. Os 23 já botei, chega de uso de animais para cosméticos. 24. Existem, outra coisa, existem milhares de cães e gatos abandonados nas ruas e precisando de cuidados. Lembrando que o gato faz o quê? Trancado em casa. Mesma coisa. Está reclamando? Está reclamando? O cara vai lá e adota um bicho, meu irmão. Adota, tira o bicho da rua. Ou seja, até para o cara ter um cachorro e um gato, precisa de ética. Agora, eu vejo aí, vereador, ir propor lei lá em São Paulo para... Ah, festa zoológica. Mas não vi ele preocupado em propor lei para castrar gatos, para regulamentar esses gatos. Por quê? Causa comoção popular, perde o voto. Né? Pois é. Pois é. Para uma coisa aparece um monte de vereador. Para outra, não aparece. Porque ninguém quer mexer com gato. Aliás, eu estou falando que vai ter um mimizento para falar de gato. E todo mundo tem medo de falar, mas o biólogo Henrique não tem medo de falar. Gato é um problema para a fã da Silvestre. São milhares de animais mortos por gatos. Vamos lá. 25. Espécies invasoras precisam ser controladas. Também é extremamente importante. E isso, e isso envolve a caça. Claro que envolve a caça. O javali é o grande exemplo. Espécies invasoras precisam ser controladas e muitas vezes eliminadas. Ué, claro que precisa. O javali é o exemplo. Javali é o exemplo. Ponto. 26. Algumas espécies são problemas para a saúde pública, como o escorpião amarelo. São animais silvestres, são problemáticos e precisam ser eliminados. O escorpião amarelo, por exemplo, na região sudeste, Rio de Janeiro, não é a área dele. E não só isso, é um problema de saúde pública. Mata pessoas. Aranha marrom, mesma coisa, animal silvestre. Tem, dentro da casa, você vai fazer o quê? Ah, vamos preservar a aranha marrom. Fala sério, meu amigão. Tem lei para isso. É saúde pública isso. Deixa eu ver aqui outra. O ideal, 27, o ideal é diferente do real e do que é possível. É para isso que serve o biólogo. Para isso que você que está assistindo esse vídeo se formou. para com essa merda de ficar negando tudo. Ah, não pode ter animal silvestre e você ajudou em que com essa merda? Isso não é o real. Isso é o ideal. O ideal é que ninguém comesse carne, o ideal é que ninguém tivesse animal silvestre e o ideal é que não tivesse ninguém com animal doméstico. Mas isso é o real? É para isso que você se formou? Então tu fez uma faculdade de merda. Você se formou para resolver esse problema. E proibindo não vai ser a solução. Não é para isso que você se formou. É dando solução. Olha, precisamos regulamentar isso aqui. Não é proibindo, é regulamentando. Qual é a solução? Ah, a solução é proibir o consumo de carne. E as pessoas morrem de fome? Não, na boa. Do tipo, olha, vamos proibir aqui o consumo de carne. Aí tu vai lá em povos do interior que não tem mais o que comer, que vai caçar, vai prender todo mundo. Legal, show. Resolveu o problema? Não, porque eu estou cansado. Eu estou cansado desse biólogo mimimi. O agrotóxico é um problema. Todo mundo sabe disso. E cadê os biólogos trabalhando em agrofloresta? Acham que é um absurdo trabalhar no agrofloresta. na agroindústria. Mas não estão aí agrofloresta pra provar que a gente pode diminuir o uso do agrotóxico? Aí tu vai ver quantos biólogos tem trabalhando com isso? Poucos. Poucos se interessam. É mais fácil ficar com a bandeirinha. Ah, não pode. Não pode. E qual é a solução? Você se formou pra quê? Pra ficar apenas na manifestação? que também é importante. Mas e a solução? Cadê? Cadê a sua solução? Cadê você desenvolvendo o científico da parada? De como produzir mais hortaliças em casa, por exemplo? Com aquaponia? Com hidroponia? Aquaponia não pode que tenha um peixe ali. Porra, meu irmão. Fala sério. Fala sério. Se tu conseguir desenvolver um sistema de aquaponia acessível pra todo mundo, onde as pessoas conseguem coletar a hortaliça dele na casa dele, consumir o próprio peixe, a tilápia que tá ali no meio daquela aquaponia, junto com a galinha que ele produz, meu irmão, você vai resolver N problemas ambientais. Inclusive o uso de agrotóxico. que é muito melhor do que tu ficar com a bandeirinha. Não coma carne. Não coma carne. Você tá dando solução pra galera. Tu já imaginou uma parada dessa? O cara com sistema de luz, de painel solar, com a hortinha dele de aquaponia, com a criação de peixe num quintal pequenininho, aonde ele produz pescado, aonde ele produz hortaliça, aonde a luz dele não tá causando nenhum impacto ambiental, praticamente, tudo de uma maneira barata, acessível pra todo mundo. Pô, tu é um biólogo, tu é um gênio, tu é um rei dos biólogos. Se tu fizer isso, se tu conseguir fazer isso, espalhar, popularizar isso, o ovinho dele, a galinha dele do quintalzinho lá separadinho, tudo higienizado, tu é um rei dos biólogos se fizer essa merda. Tu é um rei. Então para com essa merda de ficar... Não pode. Quero solução, meu filho, eu tô cansado disso. Eu sou um homem da ciência, pô. Eu tô cansado dessas besteiras todas. Tô cansado. Vamos lá. 27. Então, beleza. Ideal, diferente do real. 28. Desmatamento, tráfico, rodovias e gatos, só pra lembrar quais são os grandes problemas. E eu coloquei aqui que tá na hora da gente ser menos romântico, colocar o biólogo no seu lugar, vestir o jaleco de cientista, menos ideologia, mais razão, mas não que a ideologia não seja importante e que tudo é política sim, não é só ciência. A ciência tá aí, mas a ciência, ela parte pela política também. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Não é uma coisa simples de que você tenha razão completa. Lembrando que o que o Projeto Tamar fez pra evitar a caça das tartarugas? Contratou o caçador. Não adianta tu ficar na beirinha da praia salver as baleias se tu não pegar lá os pescadores que estão importunando as baleias e dar o emprego pra eles, por exemplo, fazendo turismo ao longe, ecologicamente correto pras pessoas verem a baleia e pagar a família do pescador pra deixar de ser pescador. Não adianta você... Vamos preservar a onça. Tá, beleza. Como é que você quer preservar a onça? Proibindo o cara de produzir soja lá? Ou seria melhor juntar todo mundo no aglomerado, ver ali onde pode ser feito corredores, fazer safários onde esses proprietários poderão fazer pousadas, trazer os gringos pra ver as onças e aí ajudando a preservar a onça e quando você preserva a onça você preserva todo o ambiente e todo mundo ali que ao invés de estar caçando está ajudando a preservar porque aquela senhora lá ao invés de mulher do caçador vai estar trabalhando na pousada o caçador vai estar trabalhando na pousada isso é solução isso é solução aonde estamos errando na formação dos nossos biólogos, cara? Onde estamos errando? A gente está errando muito na formação dos biólogos porra, cara é uma vergonha a formação desses biólogos aí é uma vergonha é uma vergonha essa cambada de biólogo se formando não sabe como é que tira uma patente não sabe como é que monta uma empresa não sabe não sabe nada do mercado de trabalho nada o veterinário já está pronto quando está formado já vai pronto se formou ele já está pronto para trabalhar advogado é a mesma coisa biólogo não ele é treinado para fazer não sei quantos pós-doc e nunca para o mercado de trabalho eu pego um biólogo saindo da faculdade e falo vamos montar empresa ele não sabe o que é MEI ele não sabe o que é microempresa não sabe o que é CNPJ CPF nada disso ah vamos montar um laboratório ele não sabe levantar preço da vidraria não entende nada não entende nada só sabe ficar lá gritando conta não pode não pode não pode e qual a solução? você se formou para quê? para ficar na eterna luta de bolsa é para isso não tem mais emprego para professor universitário não meu filho você tem que trabalhar no dia a dia você tem que montar sua empresa você tem que ser empregado você tem que coordenação para trabalhar não dá para todo biólogo ser pesquisador não seguir só a linha da pesquisa não existe também a linha da pesquisa que é produção dá para fazer as duas coisas dá para ser as duas coisas pessoal cheio de ideologia cara saco saco essa merda saco essa merda sabe nunca trabalharam com fauna não sabem como é que funciona qual é a realidade tá achando que o mundo é um mundo de Gumball porra então vamos lá pega aí esses tópicos aí vamos discutir vamos discutir tem que discutir claro que tem que discutir tem que discutir com o Embalma discutir com todo mundo sabe o que eu queria estar discutindo aqui com vocês eu queria estar discutindo é todos os dias guarda municipal guarda ambiental polícia rodoviária polícia rodoviária federal batalhão florestal bombeiro defesa civil todos os dias todos os dias estes órgãos coletam capturam resgatam fauna silvestre todos os dias você pergunta se existe algum concurso para estes órgãos para biólogo especialista em fauna e eu estou falando do Brasil inteiro olha quantas prefeituras olha quantos órgãos públicos estaduais municipais existem no Brasil todo olha quantos tem algum concurso para biólogo especialista em fauna nenhum nenhum não existe não tem cara para estes órgãos não tem não tem não tem era isso que eu queria estar discutindo sabe isso é muito pior porque cara eu tenho vídeos aqui no canal né daquela aquele batalhão florestal lá pegando uma serpente exótica uma corn snake e soltando o outro pegando lá o bombeiro pegando a serpente quase partindo ela no meio tá aí os vídeos estão aí nem vão me dar o trabalho de linkar quem acompanha meu canal sabe pega os animais soltam de qualquer jeito soltam ninguém tem registro nada 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 e isso sim é preocupante uma serpente ovada solta na natureza sem o devido registro sem o devido conhecimento técnico pode causar um desequilíbrio ambiental gigantesco e estou falando só de animais fora as plantas que são apreendidas e jogadas no cantinho ali do muro ou seja emprego para botânico também especialista isso é muito pior para a natureza do que um cara mexendo com 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 fauna silvestre do que ele tem um pet que deveria estar legalizado devidamente registrado inclusive no conselho assim como o conselho de veterinária pede o gate pede essas coisas a gente também teria que também o cara vai viajar com um pet ele teria que ter ali uma autorização um biólogo responsável deveria ter conhecimento sobre isso aliás se utilizar de animais vivos em educação ambiental é extremamente importante extremamente importante sem esse papinho de que bota pôster você leva ali um animal um coelhinho um jabuti uma serpente uma jubóia para a criançada ver é outro nível evita até das pessoas saírem matando à toa que as serpentes sofrem é isso que a gente tinha que estar discutindo entende todos os dias todos os dias esses órgãos ambientais fazem resgate e soltam esses animais e fica por isso mesmo mesmo que a gente tenha a normativa regulamentada a normativa bonitinha 476 e nada é feito por que isso porque o conselho de biologia não vai lá fiscalizar para que abra concurso para a gente e eu estou falando emprego para biólogo assim imagina tudo quanto é a prefeitura tendo que ter um responsável técnico em biologia para poder trabalhar com animais e plantas que são resgatadas e eu estou falando de bombeiro guarda municipal guarda ambiental polícia rodoviária polícia federal tudo tudo que você imaginar sabe o que vai acontecer vai sair uma normativa aí da veterinária e eles vão fazer e o biólogo vai ficar chupando o dedo e eles estão certos porque o biólogo vai ficar chupando o dedo sacou e preocupado em brigar se pet se animal silvestre é pet cara faça meu favor né inclusive inclusive se o animal silvestre fosse de acesso mais fácil do local se o cara pudesse só ter animal local até se o animal fugisse não teria problema então ah pô eu quero ter uma jibóia aqui como pet beleza onde você mora tal lugar essa serpente é dessa região sim então você pode não é dessa região não pode porque se fugir não causaria tanto problema muito melhor do que ter gato por exemplo é isso porra fui desculpa a minha revolta mas se você ficou até o final é que tu é biólogo certeza então se inscreve nessa merda aí porra